Fazendo batidinhas na vegetação, do lado mais da luz, do lado esquerdo, tá certo? E aí eu vou pegar agora um pouquinho do amarelo canário para iluminar com a mesma técnica, batendo a ponta do pincel. Do mesmo lado também, tá gente? Mas do lado esquerdo, só para dar aquele tom mais clarinho na vegetação. E olha que lindo está ficando. Agora vamos pegar o sépia e vamos para a árvore, porque em paisagem a gente pinta do fundo para frente, tá bom? De trás para frente. Peguei o sépia, vou utilizar uma esquinha do branco também, de um lado dela, do lado da luz da vegetação, para dar aquela clareada, tá? E aí eu já vou fazer batidinha com o vermelho carmim ou púrpura no nosso IP, tá bom? O mesmo pincel número...